E aí, clãs? Seja bem-vindo ao Interloco Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E você já é inscrito aqui? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, curtir esse vídeo, deixa um like e se inscreve aí, né? Pra dar aquela fortalecida. Hoje, vilões, One Piece, ambição, marquinha. Dessa vez, é uma loucura, porque tem 10 minutos, 11 minutos de música. Então vamos lá. Espero que a câmera não bugue. Edição tem uma cacetada de gente. Tem. Suom, Terp, Andy Rodolfo. Nog, CGZ, Evil, Nika, Shens, Kujas, Yuma, Kurochite, Snow, Caruso. E aí, agora é só isso. A thumbnail é do... TH. TH, capa do Spotify do Peter, ou do Peter, mixagem e macereração do Tec, instrumental Ultra, Excel e MK. Letra do Marquim, vozes. Kaito, Oxamã, Bazar, MH, Nico, Crono, Henrique Mendoza, Gabriel, Rodrigues, Olha, Gabriel, né? Okabe, N, Marquim. Faz muito tempo que eu não vejo o Gabriel, né? Inclusive, o drop ainda não saiu. Mas é isso. Um monte de gente foda aí, hein? Cara, é muito difícil fazer uma música desse tamanho por N motivos, né? Começando do fato de você conseguir criar uma coisa coesa e que não fique maçante. Porque se ficar a mesma coisa durante 10 minutos, acaba ficando maçante. Mas também se ficar mudando sem coesão, né? Sem uma parte conversar com a outra, você ter um interlúdio, por exemplo, e tal, acaba perdendo a coesão. Então é complicado fazer isso, ainda mais com várias vozes, né? Eu ouvi como ficou que isso aqui me lembra bem os primórdios da música Geek. É, né? Tinha várias participações e ainda rola, né? Pra caramba. Ah, mas com 10 minutos de música? Será que ainda rola tanto assim? Antes era direto, né? Bom, vamos ver. Lembrando que o nosso podcast começa quinta-feira agora com o Marquinhos. Então fica de olho. É verdade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, eu vou cometer o crime de pausar logo no começo, sendo que é uma música enorme, mas coisas importantes, primeiro, o bug apareceu pouquinho, eu vi, o Rodolfo tinha comentado comigo que tinha uma galera reclamando por causa do bug e tal, não sei se é porque ele aparece pouco, não sei se ele aparece só ali, não sei, mas eu gosto bastante do bug e o Arlong, eu acho um dos melhores vilões de One Piece, só que ele tem aquele problema de ele tá lá no iniciozinho do anime, então muita gente meio que esquece dele ou renega porque muita gente acha que ele começa ruim, eu acho bem legal o arco do Arlong e eu acho ele muito foda, tanto visual quanto história, ele é muito vilão mesmo, tá ligado? E depois quando ele aparece mais pra frente, ele é bem da hora também, então fica aí só esse adendo. O visual dele é muito da hora. Comenta aí se você gosta do Arlong. Legal a trilha aí, a baixa. A língua do... O que é isso? O que é isso? Crocodile também é muito foda mano, esse lance de dar, dar esse choque né, da diferença do Poder das Frutas, eu já tinha tido com o Mofi também, sabe, cara, a música, a base tá mudando bastante, mas tá se mantendo coesa né, tá bom, tá dando um toquezinho especial pra cada personagem, ficou muito foda o Flores, pior que o Enel, é muito da hora também né, cara, todo mundo é da hora gente, foi legal essa rima aí, cara eu não tô, não tô reconhecendo essa voz, você conheceu? Nossa, legal o speed, com mais pressão e mais forte, com drivezão né, vai se debater, se eu tenho uma missão, a missão vou fazer, não, merece nem lute, porra, frente a rouber lute, eu sou... Mas, a música longa, a galera deve ter gastado muito dinheiro pra fazer ela, então eles querem monetizar, mas eu acho que quebra a vibe, é uma coisa minha, pessoal. Esse negócio dele rimar lute com Rob Lute, foi uma sacada legal, mas acho que duas vezes talvez seja demais, tá ligado? Tô gostando até aqui, porque tá naquele molde de cada um com a sua parte, mas tá um bagulho bem integrado né, não tem aquelas pausas e recomeços por enquanto né, então interessante. Cara, comenta aí, sério, não deixa de comentar, qual o seu personagem favorito, qual você acha mais da hora desses aqui que vão aparecer na música? Porque eu já falei que todos são da hora né, desses três acho que o Arlong é o que mais... Quatro né, no caso, agora? É. Cinco, porque teve o bug também ali, acho que o Arlong é o mais da hora por enquanto. Comenta aí, comenta aí. E, amanhã a nossa live vai ser na Twitch, tá? É verdade. Não vai ser aqui no YouTube, porque... Quinta-feira tem o podcast Marquinhos. Ó, espero, irmã, tchau. Tchau, tchau. Olha. Interessante, parece que é um cajon. Ou um daqueles tambores mais de couro né. Mas acho que pode ser uma soma de alguma coisa. Legal a ideia de entrar com o couro e tal. É que eu tô querendo sua sombra, me diz, isso te assombra. É que a aventura é muito longa, as urbis vão te pegar. Então me diga se o arco eu acho da hora também. A galera fala mal né. Legal. Legal. Legal a linha. Ah, colocaram ele como vilão. Eu sou um cão era opção. Fui os cobertos de lava. Ó, que foda, irmão. Legal, ficou mais frenético os strings né. A gente viu uma voz mais cheia aqui. Tem uns screamers muito bons também. Esse power scream né. Bastante punch. Ficou da hora essa parte aí. O ótimo uso desse power scream nessas primeiras palavras mais abertas né. A gente viu também que teve o... Agora entendi o bug. É, porque ele durante o anime ele vai aparecendo em Picadinho né. Sim. Ele apareceu no começo. Ah não, teve o Magela aí né. Mas o Magela não entra como vilão. Quem é o Magela? O Magalhães. Ah tá não, ele não é vilão. Ele não entra como vilão. Sabe o que é interessante de One Piece que é muito foda? O... A gente tem vilão tanto do lado da marinha quanto do lado dos piratas né. Sim. Mas o coisa né, ele só trabalha lá. Porque todo mundo é vilão né. Ele literalmente só trabalha aqui né. Sim. E ele trabalha bem inclusive. Ele é um ótimo funcionário. É. Mas... É louco porque é isso. Os personagens são bem cinzas né. Como costumam dizer. É... Eles não são heróis e não são vilões né. Na marinha você tem uns caras muito certinhos né. Com a moral deles. E na... No lado dos piratas você também tem isso. E você tem os caras que são filha da mãe né. São vilões mesmo. E o bug ele apareceu no comecinho. Porque ele aparece no comecinho. E agora ele apareceu também porque ele aparece. E nessa parada que eu achei interessante. O mar não é piada. Aqui não tem palhaçada. Então... Não sei se foi isso que a galera levou a mal. Comenta aí se você souber né. Não. Mas faz sentido com a construção do anime. Mas ficou legal. Não foi uma... Não foi uma zoeira com... Pode ter sido uma zoeira, uma brincadeira com bug. Mas ficou interessante. Sim. Porque o bug ele passa bem essa... Essa vibe. Bora. Legal o flow aí. Cara, o beat tá bem interessante. Ele vem com elementos simples. Mas que dão uma testoada né. Mudam. E mantém interessante né. Certo pra volumbrar. Eu prevejo o seu final. Com meu hack. Dos mais velhos um general. Catacuri. Dos piratas da Big Mom. Cês perderam a noção. Traidores não escaparão. Já quero essa ilha. Vocês se infatiram aqui nessa ilha. Tenham sua morte. Eu sou a perfeição pelo bem da família. Já que sou filho de um meu conto forte. Cês tentam, tentam mais em vão. Eu falho mais que um bilhão. Eu tenho um monte na minha mão. Tem pra ser bom. O meu arão. Dimensão dos espelhos. Diferente o encaixe da voz. Diferente o encaixe da voz. Você não entende a diferença. Eu mostrarei. Você também tem um duelo de hakes do rei. Tu é sua terra. Tuas minhas costas não trocarão. Eu vou me subestimar. Meu hackei da observação. Quem que vai ensinar esses moleques só não mexer. Com quem não consegue lutar. Há tempos dominam o mar. É impossível acreditar. Que pisaram na minha ilha. E olha, eu vou te matar. Então se cura. Minha bebida. Porque esse moleque encheu o saco. São duas outras. Ninguém nega a chamar. Imperadores contra piolhos. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Você é rei do quente. Você me decepciona. Me lava mais de você. Não vai me fazer cair. Do Charlotte e Lily. Porque o mar tem medo. Essa imperatriz. Doida dele cai do... Doida dele cai do... Doida dele cai do... Doida dele cai do... Daqui que vence o mundo. Foda-se. Tá despertando. Quando o dragão respirar. Eleva unigashima. A forma do Kaido aí. Do Kaido. Kaido? Kaido? Kaido, né? A roda. Como que eles chamam? É a forma híbrida? É a forma híbrida. É a mais forte sempre. Eu não posso ser mato. Mas eu prometi que eu vou achar esse tesouro. Cara, bem... Bem pesada essa parte do Kaido. Principalmente, né? A da Big Mom é mais limpa. Legal também. Mas a do Kaido bem pesada, né? Basicamente um gutural ali o momento inteiro. A música inteira. Bem legal. Não tem fim. Quem que vai? Quem que vai? Esse... Puta! E agora, velho? Barba Negra... Pegado, velho. Não tem fim. Por que é que eu vou parar? Se... Ah! 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 Background! Tem que vai e para, vai e para. Que sonhos das pessoas não tem fim. Não tem fim. Fo Jalga. Essa parte do Barba Negra ficou foda. Cara, o que é que vai ter mais o melhor? Sabe o que que é foda aqui? Quem cantou isso? Pra mim foi o Lucas RT, mano. O Lucas RT, mano? Não foi? Porque, mano, a gente poderia falar porque o Henrique tem uma timbragem bem parecida, né? É, então, real. Cara... E agora? Agora fodeu tudo. Cara, pior que eu vou te confessar que eu não tenho certeza, mano. Porque, real, o Henrique Mendoza tem um timbre parecido. O próprio Gabriel tem um timbre parecido, às vezes. Mas me pareceu muito o Lucas aí. Vamos ver. Será que tem lá no final? Gabriel foi o do Flamengo. Desce mais. Depois, dá mais pra baixo. Refrão. Lucas RT aí, ó. Tá, mas a gente não deu mancada. Cara, acertamos, hein? Cara, aqui deu um medinho, tá? Ó, vou te falar uma parada. Foi interessante essa música porque... Todas as partes... Isso na minha humilde opinião. Eu quero que você comente aí também, inclusive, qual o seu personagem favorito desses que apareceu. Foi interessante porque todas as partes, quem cantou conseguiu apresentar algo diferente. Algo legal. Todas as partes, o beat conseguiu modificar. Pra fazer aquilo que eu falei no início, né? Não deixar maçante. E ao mesmo tempo ser coeso. E foi legal porque foi surpreendente, né? Cada parte que foi vindo, tipo, o refrão final não foi igual ao primeiro, né? Eu gostei da forma que eles conduziram a música. A mix tá muito boa. E sabe o que eu gostei? Ele poderia ter jogado aqui fit sete minutos. Porque dá... O algoritmo gosta dos sete minutos. É, dá... E a galera também. Então dá uns cliques bão. Mas ele não pôs, mano. E ele até omitiu o Lucas aqui pra dar o... Pra dar a surpresa. A surpresa. Achei isso bem foda, cara. Realmente surpreendeu pra caralho, velho. Ele até deu uma omitida aqui. Não é? Eu achei bem legal, cara. Cara, foi bom. E o Lucas é um cara que eu tenho bastante carinho por ele. Eu gosto muito do RT. O cara é muito gente boa. Então foi uma surpresa bem boa, mano. Qual foi a parte que você mais gostou? Eu acho que eu gostei mais da do Barba Negra e a do Akainu. Ah, a do Akainu ficou muito boa, mano. Acho que foram as duas que eu mais gostei. Quem fez o Akainu? A Akainu foi o Henrique. E o Barba Negra foi o Marquinhos, né? Sim, achei bem foda, mano. Eu acho que foram as duas mais da hora, velho, pra mim. Comenta aí. Não deixa de comentar. É isso, Ricardo? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Siga o Ricardo no Instagram. O Renato, eu e o Rodolfo também. E não esquece, quinta-feira vai ter aqui o podcastzinho com o Marquinhos. Até nós. Um beijo, um abraço. Falou! Falou! Um beijo. Um beijo.